O que é a cidade? Eu posso não dizer o que é a cidade, mas quando eu estou falando, vocês vão entender qual é a minha prioridade aqui. Se eu trabalho por questão habitacional, é porque eu entendo a questão habitacional como prioridade. Então a gente tentou fazer uma cobertura grande de vários temas. Em princípio, são pessoas super produtivas. O Daniel Kozak é uma pessoa super ativa. Eu o encontrei por acaso e ele recém chegou da Columbia University, onde ele ministra uma disciplina lá também. Enfim, é uma pessoa super ativa. Ele tem projetos, ele está entre o pensar e o agir. Ele tem projetos na área urbana, grandes projetos urbanos de design urbano e de planejamento urbano na Argentina e no exterior. E ele é também, ele faz parte do... Assim como eu faço parte da Capes aqui, ele faz parte da... Não sei de cabeça como é o nome lá, mas enfim, da Capes Argentina. Enfim, é uma pessoa super ativa e que conta com projetos e conta com produção na carreira. Está bem? Há um rato, alguns alunos aqui em Buenos Aires, distintas formas de ler, entender a cidade, também formas de operar sobre a cidade. Não vou profundizar demasiado nos conteúdos, mas a ideia de esta forma de discutir os cambios na construção da cidade tem que ver com detener-se na forma que o discurso urbano mudou a forma de nombrar a cidade. Detener-se na relação entre a cidade e representações da cidade. Então, começando por as teorias urbanas e os marcos teóricos que poderíamos agrupar dentro de uma ideia de entender a cidade como um organismo e como uma máquina, desde os fins do siglo XIX e, em realidade, com uma história muito anterior, mas, deteniéndonos no modernismo até mais ou menos na posguerra, a cidade como colar, o que poderíamos dizer, a reação ao modernismo, em estudos urbanos e no urbanismo, e os mais recentes da cidade como um arredo, como um arquipiélago. Como eu disse antes, os usos da metáfora orgânica no pensamento urbano são muito antigos, podemos encontrar Aristóteles e, em geral, o que se nos diz, a analogia directa que faziam os atenienses entre corpo e cidade, corpo e edificio, em vitrúvio e no nascimento, a ideia de que a relação entre a cidade e as partes é similar à relação do corpo humano e as partes. O cambio fundamental é, no iluminismo, com a particião da ciência moderna, da biologia, e, sobre todo, os avanços na fisiologia e o entendimento de como circula a sangue no corpo humano. Isto que teve uma incidência no pensamento em todas as áreas. Senna, por exemplo, asocia as teorias, as teorias de a circulação do capital de Adam Smith com esses novos avanços também. No caso do urbanismo foi muito mais directo. Se vemos planos como o de l'enfant para Washington e, em geral, o académismo francês, vamos ver que a ideia de a circulação e que a cidade celular é a cidade onde não se interrumpe o fluxo de circulação, é a predominante. E também a ideia de as analogias visuales, as cidades que são orgânicas porque parecen organismos. Há partes que são acessíveis e outras que são fundamentais para o funcionamento da cidade. se certas partes da cidade, que seria a analogia com o sistema circulatório, por exemplo, é bloqueado por algum motivo por algum motivo o coração. A cidade entra em colapso. Se repassamos um pouco o corpo teórico da primeira metade do século XX, e vamos ver que esta metáfora orgânica e mecânica está levada a um extremo. O urbanista se presenta como um cirujano, faz o diagnóstico, encontra onde tem que intervenir e as intervenções são sempre como um cirujano que está operando em um quirófano, como o professor se apresentou muitas vezes a sí mesmo. E são nesse sentido. Há uma fé infinita nas possibilidades da tecnologia e da ciência para solucionar os problemas da cidade. E está, provavelmente, na metáfora da máquina, a ideia de controle humano levado até um novo extremo, a ideia de comprensar novamente desde cedo. Inventar e reconstruir uma cidade moderna ex novo. Construir como uma máquina gigante. Isto é parte do manifesto futurista de Santetía, e aí a analogia, o uso da analogia é clara. No plano Guazán de Producido 25 também é parte da tecnologia e é claro nesse sentido. Bom, vou avançar um pouco. Um caso muito conhecido por vocês. Até o final do que poderíamos chamar de entender a cidade como máquina ou como organismo, mas, em definitiva, como um ente homogêneo, unitario, com o subordo reconocible e demais. Há o final dos 50, desde distintos frentes, a ideia, o começo da água, aparece a crise de muitos pontos de vista. E podemos começar a falar do final de um ideal da sociedade unitaria. O começo da boa forma urbana de Kevin Lynch é bem elocuente. Em sentido, este párrafo onde ele diz que as sociedades não são organismos e não são máquinas, não são entidades autónomas, não têm partes claramente diferenciadas funcionalmente como os órganos dos animais ou como uma máquina. E isso simplesmente, oscurece a nossa visão esta metáfora. A partir de aqui, e novamente de muitos frentes diferentes, começam representações alternativas da cidade no período este que podíamos, um pouco reduccionista, definir como o postmodernismo em urbanismo, estudos urbanos. A cidade como teatro, a cidade como espectáculo e, fundamentalmente, a cidade como collage. Uma das metáforas que mais incidência tiveram na segunda metáfora do siglo XX, especialmente nos 80. A ideia de que a cidade não é um ente que funciona como uma máquina ou como um organismo perfecto, mas que é muito mais caótico, impredecible, e que isso é algo a celebrar. Essa é, um pouco, a ideia que prima desde a segunda metáfora do siglo XX até o final dos 80, mais ou menos. A ideia de a cidade dentro das cidades. A ideia de Louis Manfort, perdão, de Reinald Vanham, de a cidade como um scramble, em oposição à cidade compacta como um huevo do oceão. A cidade por parte de Aldo Rossi. E, finalmente, a cidade Polage, que é uma das metáforas, talvez, mais emblemáticas do período. Mais recentemente, a ideia de que a cidade como um arte, e o reemplazo também da discussão da posmodernidade por a discussão da globalização, são, provavelmente, as representações mais dominantes da nossa época. Esta é uma cita de Eduardo Arsoia, onde ele manifesta um certo artigo por esta forma de entender a cidade, a mirada mais microscópica, as geografias, do que primou, especialmente nos anos 80. Esta nova representação da cidade da cidade como uma rede, mas também da cidade como um nodo em uma rede global. com, por suposto, todos os debates mais contemporâneos sobre a compreensão do espaço e tempo, a diferenciamento também, o aumento da desigualdade, são algumas das claves dos marcos teóricos mais recentes. E, por outro lado, aparece também a contracara da esta representação, que é a cidade como um arquipiélago, o que não funciona na ideia da rede. Com muito peso, na atualidade, os estudos que midem a fragmentação e a segregação das cidades, e os problemas que aparecem também em algo que parecia ser um signo desta época, que é que, a medida que aumenta a distância social, a brecha entre ricos e pobres, que desde os mediados dos setenta está aumentando em níveis inéditos, desde, por menos, os anos 20 do século passado, em muitos casos também diminui a distância espacial. Aparecem essas imagens de alto contraste, que, se bem existiam em períodos anteriores, agora se tornam mais recurrentes e mais emblemáticas também, para explicar os lugares mais dinâmicos de transformação urbana das metrópoles e das regiões metropolitais. E aparecem alguns problemas de medicão. Este é um estudo de um colega argentino, Rodrigues Merkel, em que ele pôs a prova a hipótese de que, a medida que aumenta a desigualdade na sociedade argentina, aumenta a segregação, e com muita certeza ele viu que no índice global de segregação em muitas cidades não ocorria isto, mas tudo o contrário. Mas, mirando qualitativamente estes mapas, ele o que detectou é que, nesta vez em que o índice de disimilabilidade havia baixado, ou seja, cidades menos segregadas, apareciam zonas particulares inéditas também em períodos anteriores, em que havia uma sobre-representação de ricos e pobres. são as zonas que estão marcadas aqui em celeste. Mirando o que ocorria nesses radios centrales, vi que, em geral, eram radios centrales onde havia um assentamento informal, uma villa, uma favela, com um barrio chamado, na grande maioria dos casos. Às vezes separados por infraestrutura, às vezes separados por um cementerio, como neste caso. Isso que ele denominou casos de falsa mixidade socioeconômica é um fenômeno também muito recurrente e cada vez mais representativo de muitas cidades na Argentina e também na América. Termino com isto. Nos sirva para, em futuro, fazer outros intercâmbios e, talvez, também, com... não sei, com contextos sobre o que estamos trabalhando. Muito obrigado. Tem alguma pergunta? Sim. Então, eu tenho uma observação que é um pouco, eu diria, talvez, metodológica, não sei. Porque eu tenho a sensação de que o conceito de cidade é uma tentativa inelutável. pode compreender o que quer dizer inelutável, ou não? Está bem para você? Sim, perfeito. O que eu quero dizer é que tentamos, há mais de séculos, tentando dizer o que é a cidade. E agora, a partir de sua apresentação, a minha conclusão é que é impossível. porque sua proposta pode chamar assim, de proposta, é que a cidade é múltipla. E quando dizem que a cidade é múltipla? É mais que múltipla, não é um objeto, é um fenômeno que muda todos os dias. E cada vez mais temos dificuldade para aprender a cidade sob um conceito único. Então, para mim, o que fica mais claro hoje em dia é que compreendemos a cidade de partes fracitales. Pode ser fracital? Parciales. De partes da cidade. De partes da cidade. Por exemplo, e eu vou dizer de uma maneira muito polêmica. Ao mesmo tempo que temos as imagens de diferentes classes sociais e de uma maneira muito bruta. Pode dizer também que hoje em dia há espaços na metrópole que fazem a celebração da convivência. Compreende? Eu não sei, por exemplo, aqui no Brasil, sobretudo depois dos anos 2013, eu diria que há um espaço na cidade que é um espaço provocador, que é um espaço da integração das classes sociais. Por exemplo, se toma como exemplo as manifestações da Primavera Árabe. Compreende a Primavera Árabe? O que eu quero dizer? Sim, sim, sim. O que eu quero dizer? Sim, sim. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Sim. O que eu quero dizer? Como algo potencialmente... Potencialmente transformador. Claro. Mas a partir disso, ou não sei se isso faz parte de uma outra coisa ainda maior, eu diria que os espaços públicos da cidade nunca foram tão utilizados como hoje em dia. Então é claro que seguimos com as distinções de classe. E claro que eu não vou aqui dizer que esse tipo de coisa não existe, é evidente que existe. Mas ao mesmo tempo que as imagens que você presenta são imagens fortes e verdadeiras, há também, e isso é... por que eu estou dizendo isso? Porque é difícil, é impossível dizer que a cidade é isso, é uma coisa. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma crescente distinção de classes sociais, de maneira que eu ocupo os espaços, cada vez mais guetizados, compreende? Guetizados de gueto. Eu tenho cada vez mais guetos, e aqui no Brasil esse é muito conhecido, todo esse problema. Mas ao mesmo tempo que eu tenho isso, talvez eu estou um pouco otimista, ou eu não sei, errado. Mas eu acho que também há um espaço de celebração da cidade como jamais tínhamos no passado. Por exemplo, Curitiba, que é uma cidade que não usava seus espaços públicos há 30 anos, agora utilizamos e agora, a cada fim de semana, temos a sensação de que é uma grande festa na cidade. Com todas as crises possíveis, mas a gente sai da casa e provoca um pouco a convivência. Eu não sei como isso se parece para você na Argentina ou no mundo. Bom, é certo que você também pode ler tendências contrapostas e, provavelmente, a celebração do espaço público, desde a disciplina, mas também desde o urbanismo e a busca do espaço público, desde os 80, esta parte foi um campo central, e também desde a sociedade civil, mas se miramos, por exemplo, o caso de Buenos Aires, cada vez são mais difíceis de encontrar ou cada vez são mais acotados o que poderíamos chamar também, muito genéricamente, espaço público de um corpo universal. Então, em Buenos Aires, por exemplo, o centro histórico da cidade, até mais ou menos os anos 70, ou talvez até os anos 60, funcionava realmente como um lugar de encontro universal. Como alguns lugares, no sei, no Brasil, talvez, um pode pensar em Ibirapuera, em São Paulo, ou em Buenos Aires, o Parque Estrela em Febrero, que siguen sendo espacios públicos de encontro entre muitas clases sociais. Não é universal no sentido estricto, mas esses espacios que, em geral, foram produzidos em períodos anteriores, já não há creação de novos espacios de encontro universal, e muitos dos que existiam são mais reduzidos ou menos convocantes. Em lugares onde antes, por exemplo, o centro de cinema de Buenos Aires, a Casa de La Valle, já não é um espaço público de encontro universal. As clases medias e altas, em geral, vão ao cinema em outros barrios. Antes não sucedia assim. E isso é algo que podemos ver em muitas cidades. Então, é certo que talvez desde os 80 esta parte, e em forma crescente, não houve tanta discussão, tanta conceptualização de espacios públicos, e há casos de espacios públicos espectaculares na cidade, e também está a ideia da cidade como espectáculo, aí cruzada. Mas, a medida que aumenta a desigualdade da cidade e desconfiança entre grupos sociais, se torna mais difíceis esses encontros universais a que fazia referenciar. Daniel, me chamou a atenção que utilizas a analogia do arquipélago para fazer evidente a cidade como fragmentos. Porque eu he estudiado a analogia do arquipélago como conceitura proyectual de cidade que se diseña por partes, mas por partes interrelacionais. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as fontes que utilizas e essa... Sim, as metáforas urbanas ou analogias, representações, estão identificadas, temos um trabalho mais ou menos de relevamento, de bibliografia, de como circulam. Pode ser que, em alguns âmbitos, a ideia de rede ou inclui ideias muito consideradas já no campo, no lenguaje, na ferra, como cidade-organismo ou cidade-máquina. Um local pode encontrar com distintas acepções, e, provavelmente, as mais recentes como arquipélago e red também. Mas, pelo menos do que eu encontrei, em geral, quando se fala da cidade de arquipélago, se fala para usar essas figuras de islas sem conexão, uma geografia de fragmentação e onde o que prima é a conexão, é a separação, mais que a conexão. Como o lado B da cidade-en-red. Quando se fala de nodos interconectados, em geral, se alude mais a representação da rede. Quando se fala de separação, mas, seguramente, vamos encontrar autores que o usam em um sentido diferente, e, talvez, nesse sentido, o estás usando você em seu trabalho. Mas, essa era a forma para dar conta de um grupo cada vez mais grande de autores que o usam em outro sentido. Meu nome é David Hidalgo, sou de Guayaquil, Ecuador. Obrigado pela apresentação. Eu também queria aportar com duas coisas ao debate de que é a cidade. A primeira, seguramente, pode ajudar também com um aporte latino-americano a entender que é a cidade, a partir de um livro publicado por a arquitetura Maria Gusta Hermida, que é Cuencana, de Ecuador, em um livro que titula La ciudad é gesto. E que a mim, quando tive a oportunidade de conhecer este livro, que é um debate, obviamente, contemporâneo, tratando um pouco de explicar a realidade das cidades na América Latina, a introdução do seu livro fala algo como isto, Ela menciona o seguinte, que é uma cita de um texto de David Foster Wallace, que diz, This is water. Diz assim, Estão dois peixes jovens nadando no mar? Quando se encontra um peixe mais velho que nada, em direção contraria. O peixe velho sonrindo e diz, Que tal, chicos? Como está o água? Os peixes jovens continuam seu caminho e eventualmente se miram, e um pergunta, e um pergunta ao outro, e que demonios se supone que é o água? Essa ideia de que o água para os peixes, como a cidade para os cidadãos, é algo tão enraizado e intrínseco que já, a vezes, se escapa do questionamento de que mesmo é onde um está, né? Eu queria, segundo aporte, mencionar que, se bem é certo, a cidade trata, toda esta bibliografia e conceptualizaciones que mencionaste, de entender a cidade como um collage, como uma máquina, como um archipiélago, trata um pouco de explicar um fenômeno que se aproxima ao físico, quando realmente é um fenômeno de decisões geográficas e territoriales. É possível, e aí sim, quisiera escutar a sua opinião, Daniel, poder tratar de conceptualizar o que a cidade é de fundo, que é um território de disputa do poder urbano, onde é um poder urbano que se construiu dentro do poder oficial e fora dele. É o poder urbano que determina a cotidianidade e morfologia urbana, com diferentes matices que dependem da educação e cultura de cada sociedade sobre um território urbano. Porque me chama muito a atenção que, quando sempre nos debates de cidade aterrizan em desigualdade, segregação e violência, nos abordamos como um fenômeno físico sobre o espaço, mas, no final, não é outra coisa que o produto das relações do poder urbano em uma cidade. Então, queria saber qual é a sua opinião sobre o segundo que me ensinou. Sim, não, muito boa a pergunta e o comentário. Essa mesma cita da David Foster Wallace, usamos com uma colega, Lorena Bexley, em um artículo que se chama Ciudad Genérica, no Conurbano Bonaerense, para falar justamente disso mesmo que señalava. No caso do Conurbano Bonaerense, em nosso artículo, nós queríamos, sobre todo, echar luz sobre o que nos parecia que não estava sendo discutido na disciplina dos últimos estudos de Buenos Aires, que era o tecido genérico. Quando um relevava, mais ou menos, os últimos trabalhos do campo, em Buenos Aires quase todos se deteniam no fenômeno dos novos barrios cerrados, os canris ou as Villas Miseria, e para um observador externo, talvez, sem olhar demasiado da cidade, poderia ter a percepção de que Buenos Aires tem apenas esses dois polos, fora da capital federal, é apenas barrios cerrados ou apenas Villas Miseria, e no trabalho o que nós queríamos mostrar eram as transformações do que chamamos do tecido genérico, que é como a água para os peixes é invisible ou parecia ser bastante invisible para o campo. Então, é isso para referirme primeiro ao uso e a consciência da ideia do que se ve e o que não se ve e o que está tão próximo e que uno por isso deixa de verlo. A estrutura da esta charla, que acelerar muito, é um relevamento sobre marcos teóricos dominantes, autores e debates dominantes ao longo da disciplina, desde o fim do siglo XIX, inclusive, e indo um pouco mais na história, vendo os antecedentes, essa ideia do modernismo em pensamento urbano, até a atualidade. E por isso, se detenem tanto metáforas como vos as chamaste, que estão mais centradas no físico espacial do fenômeno urbano. Se tivéssemos que analizar, provavelmente, as conceptualizações ou os marcos teóricos clave desta época, os de Neil Brennan, estão mais enfocados na ideia de uma urbanização de cinema afuera, em os processos, urbanização como processo e não urbanização como hecho espacial. Isso, talvez, nos abre para outra charla outro dia. Esta recorrida muito rápida era só para dar conta das ideias centrales ou os debates que foram mais convocantes ao longo do siglo XX, um pouco para trás e um pouco para adelante. Mas, sim, na atualidade, está muito discutida a ideia da cidade como entidade, o que dizia Clóvis ao principio, provavelmente, o trabalho de Neil Brennan de urbanização de cinema afuera ou urbanização planetária seja um dos mais centrales dos últimos anos, e aí se discute muito fortemente a ideia de cidade como entidade, com bordes e como hecho físico. Mas, como eu disse, isso provavelmente nos abre uma ventana de discussão que vai acceder um pouco à ideia desta charla. Então, eu estou de acordo que agora, como você disse, temos duas ou três ventanas que podemos abrir e continuar discutindo. tá bem? Eu acho que há questões muito difíceis para cerrar numa discussão como esta, que são as questões conceptuales da cidade. Tá bem? Então, eu vou me despedir, mas com certeza que vamos continuar e vamos fazer outra charla. tá bem? Perfeito. Então, obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.